Vamos falar de ações policiais na região. Um homem que estava foragido da justiça foi preso por meio da Operação Ataúde. Essa prisão foi realizada na área rural de Sarduá. O repórter Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com outros detalhes. Sávio? Pois é, Saulo. Esse homem tem 38 anos de idade e ele foi preso durante mais uma fase da Operação Ataúde, que foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, que tem aí a sua colaboração, a sua coordenação da Polícia Federal e teve o apoio das equipes da Polícia Militar de Governador Valadares e de Goiães. Segundo a polícia, Saulo, esse homem tinha um mandado de prisão em aberto contra ele e era considerado foragido da justiça mineira. Ele estava escondido em uma casa na zona rural de Sarduá e com ele os policiais encontraram um revólver, munições e também uma grande quantidade de dinheiro. Esse homem foi preso, já se encontra à disposição do sistema prisional e essa Operação Ataúde, Saulo, ela combate uma organização criminosa que atua em Governador Valadares e é especializada com o tráfico de drogas. Inclusive, essa organização fazia o transporte de drogas em caixões e também em carros funerários. Daí, inclusive, o nome da Operação Ataúde. Volto com você.